Infelizmente, a sociedade nos moldou, nossos pais, nossos avós, nossos professores, nossos amigos, eles nos moldaram a acreditar em certos paradigmas em relação a sucesso. Crenças limitadoras, crenças de que no fundo, no fundo, nem tudo o que você quer, você pode ter. Ele é tão sutil que nós não percebemos. Quer ver um exemplo? Você vai a um choque, perto de uma loja de criança, e você fica analisando. Você vai ver que vai passar uma mãe com uma criancinha, e essa criancinha vai olhar para dentro da loja, e vai falar assim, mãe, eu quero. E às vezes a mãe não tem dinheiro. E o que ela responde? De forma sutil, ela não pensou nisso. Ela fala, filho, nem tudo o que você quer, você pode ter. O que ela está plantando lá na cabeça daquela criancinha? Lá na sementinha. Como é que você tem que dar? Ah, vai lá em dor. Não é isso? Mas essa frase, o que ela plantou na cabeça dessa criança? Aí depois essa criança chega aos 30 anos de idade, trabalhando 8,4 horas por dia, pega um ônibus e olha pela janela e vê um garoto de 23, 25 anos, em ano de Mercedes. O que passa na cabeça dela? É do pai. Por que é que é do pai? Porque é um paradigma. Porque você não acredita que pessoas de 23, 24 anos possam ganhar 100 mil reais por mês. Porque quantas pessoas você conhece que não são mil reais? E dessas pessoas, quantas pessoas com menos de 30 anos não são mil reais por mês? São poucos. E no nosso negócio? São muitos. Então nós precisamos quebrar esse paradigma. Ou ela olha, minha mãe anda de Mercedes lá na Granja. Minha mãe está com seus, está lá, seus 50 e pouco. Aí ela pega a loirona, entra na Mercedes. Daí a mãe vai tomar um café na Granja. A Granja é, não sei que bairro seria aqui, é tipo uma alfavira. A alfavira é mais conhecida, talvez. É um bairro mais residencial, mais... Aí ela vai lá tomar um café. Aí a gente fica pensando, né? Às vezes aquele cara olha aquela mulher numa Mercedes às 3 da tarde. Pensa assim, é o marido lá trabalhando, né? Percebeu? Isso é um paradigma. São crenças que foram impostas. Nós não gostamos de dinheiro. Isso é um problema, porque você entrou aqui pra ganhar dinheiro. E você não gosta de dinheiro. Como assim, Litor, não gosta de dinheiro? Comece a falar de dinheiro na roda dos seus amigos. Muitos deles não gostam. É estranho falar de dinheiro. O pobre fala de novela. Entra na roda do João Polinário. O que você acha que o João Polinário conversa certamente? Converse sobre novela também. Mas pode ter certeza que ele fala muito sobre dinheiro. Muito sobre negócios. Muito sobre empresas. Muito sobre desafios. Muito sobre atitudes. Muito sobre suora. Por isso que ele é rico. Por isso que muitas pessoas entram no multilíbrio e falam É uma mudança pessoal. Por que é? Você passa a pensar como rico. Existe um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Roberto Tiosaki. E ele fala assim no livro Que a primeira empresa que ele faliu O pai pobre dele chegou pra ele E ele tinha dois pais sem não ler o livro ainda. Leia. Mas em resumo, ele tinha um pai rico e um pai pobre. O pai pobre era de sangue. De sangue, o pai rico era de um amigo dele. E aí quando ele fala que foi a primeira empresa dele O pai pobre viu e falou o que pra ele? Tá vendo? Não é fácil. É fácil pra ele porque ele tem dinheiro. Sabe o que o pai rico falou pra ele? Parabéns. Talvez na terceira você fique rico. Percebe? É uma forma de pensar que quando você vira essa chave Sonho passa a ser Para de ser o que você faz quando você dorme E passa a ser algo tangível. Então você vai ouvindo um treinamento Cola a foto do que você quer na parede Aí você vai lá e cola a foto da Mercedes na parede Vai conquistar? Não vai. Isso é loucura. Você acha que se você colar a foto De um carro na parede Vai fazer com que você conquiste um carro? Isso é coisa maluja. Agora Tá vendo?